A operação conjunta é realizada a partir dessa sexta-feira de carnaval nas rodovias que contam os 55 municípios de responsabilidade da 18ª Companhia de Polícia Rodoviária no sul de Minas Gerais. Em Poços de Caldas, o lançamento aconteceu no período da manhã no Marco Divisório Zona Oeste, divisa com o Estado de São Paulo. Nós temos aqui o DR nos apoiando, temos o 29º Batalhão de Polícia Militar, temos o DMTT, são os agentes de trânsito nos apoiando, Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e essa parceria é para a gente demonstrar que nós estaremos, todos esses órgãos, empenhados em garantir a segurança daqueles que se destinarem ao sul de Minas, ao sul e sudoeste de Minas, que tenham um carnaval tranquilo e seguro. A operação teve início nesta sexta-feira e segue até a próxima quarta-feira de Cinzas com o objetivo de fiscalizar com mais rigor o trânsito das rodovias da nossa região. Reduzir o número de mortes de trânsito no trânsito rodoviário e também prevenir e combater a criminalidade que passa pela rodovia. Durante a folia de Momo é esperada a movimentação de milhares de folhões e turistas que procuram postos de caudas para aproveitar o feriado. Nesse ano é esperado um grande aumento de fluxo de veículos nos cinco dias de festa. A nossa expectativa é que o maior fluxo seja sempre nos momentos de chegada, geralmente hoje, a partir das 18 horas. No sábado de manhã a gente espera um fluxo bastante intenso para postos de caudas e para a região. E na quarta-feira, a partir de quarta-feira de manhã, começa o retorno desse pessoal para os seus destinos. Segundo dados da 18ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária, no Carnaval de 2022 foram registrados 123 acidentes com 152 feridos e 10 mortes nas rodovias estaduais. Grande parte desses acidentes tiveram como causas principais as imprudências dos condutores. Geralmente as pessoas com destinos diversos saem de casa apressadamente, então a gente se depara com o problema do excesso de velocidade. A pressa de chegar ao destino, o excesso de velocidade chama a ultrapassagem forçada, que é um dos maiores causadores de acidentes. O excesso de velocidade, ultrapassagem forçada, aliada a embriaguez ao volante. E diga-se que o excesso de velocidade com a ultrapassagem forçada são causas de acidentes mais graves, né? Geralmente causa a colisão frontal em que, em muitos casos, há perda de vidas. Com a previsão de chuva para os dias de carnaval, a Polícia Rodoviária recomenda a manutenção veicular, além de ficar atento aos principais itens de segurança para uma viagem tranquila. Acabamos de passar por um momento de chuvas muito intensas, elas ainda acontecem, mas já foram muito intensas, e esse período causou alguns problemas, como buracos na pista, rompimento de barreiras, que deixam restos de cascalho, de terra, e isso tudo é fator agravante para uma condução segura. O que exige do motorista? Maior cuidado, maior atenção, menor velocidade, distância de segurança entre os veículos, e principalmente em situação de chuva. Quando ocorrer realmente a chuva, reduzir muito mais a velocidade, que a gente já espera que não seja excessiva em nenhuma circunstância. Para os motoristas que passaram pelo pórtico, esse tipo de ação é importante porque inibe as infrações de trânsito nas estradas, além de conscientizar os condutores. Eu acho muito importante, a galera agora no carnaval vem, e às vezes é muita bebida, o pessoal exagera e acaba sendo muito perigoso, então esse tipo de operação, eu acho que garante segurança das famílias, e segurança daqueles que vêm festejar também. É importante sim para sinetizar a turma aí, porque está meio, então sempre é bom ter uma tradição dessa aí.